Oi gente, mais um vídeo, desculpa, mais um vídeo não, eu vou ensinar hoje como fazer um circunstância de vezes e vezes dividir e menos Então gente, deixa o like, pode botão de like, inscreve no canal caso não for inscrito, então bora, ó, quantia de que? Vou fazer a conta aqui, 24 dividido 24 4 dividido por 3 Então você pega 24 Você pega 24 E faz esse sinal Não vai dar pra ver muito Aí bota o 3 E essa parte aqui, quantos querem? 3 vezes 3 vezes o 2 Quantos querem? 3 vezes o 2 6 6 6 Então bota o 6 aqui Quantos querem? Agora nós passamos pra cá Já tá tudo pronto Aí você pega Aí você pega Quanto que é? 3 3 3 vezes o 6 3 3 3 3 3 Deixa eu arrumar aqui Você bota aqui Você bota aqui É 24 4 5 6 7 9 10 11 12 15